Oi meus amores, tudo bom gente linda? Hoje eu tô aqui pra falar o lado bom e o lado ruim de morar sozinha Anda pelada pela casa, comer o que você mais gosta o dia todo, sem ter que ninguém ficar reclamando que você só tá comendo porcaria No meu caso eu como sorvete o dia todo que é muito bom, ou então chocolate né, porque chocolate é muito bom Não tem mais que ficar assistindo o Domingão do Faustão quando você não tá afim Poder ligar o som no último volume, tocando a Anitta, dançar igual uma louca e não tem ninguém pra ficar te olhando Poder gritar de felicidade sem ter ninguém pra te achar maluca Claro que os vizinhos vão achar que eu sou retardada, mas tudo bem, eu gosto de ficar gritando igual a retardada às vezes quando eu tô feliz, sabe? Isso são só alguns dos muitos lados bons de morar sozinha É claro que nem tudo é flores né, tem também o lado ruim de que como a sua casa não vai ficar limpa sozinha Não adianta, tipo, depois de um mês morando sozinha ou uma semana, você percebe que as suas roupas não se lavam Só que o farelo que tá no chão vai criar vidas, sabe? Se multiplicar, ter vários filhos assim de muitos farelos E você vai ter que limpar aquilo, sabe? Acabou! Leitinho quente na hora de dormir com beijinho, acabou, sabe? Você não tem mais beijinho e nem mais leitinho quente na hora de dormir As contas, vão vir várias contas, muitas contas pra você pagar E você tem que ficar atento às datas, porque se passar, você vai ter que pagar mais caro ainda, sabe? Mas no final das contas, eu acho que isso não é tão ruim assim Isso é sinal que você tá virando adulta Tudo bem que virar adulta não é tão legal, queria eu ficar adolescente pro resto da vida Mas isso não é possível, sabe? E quando as coisas não é possível acontecer, sabe? Você tem que pegar o que é ruim e transformar em bom Por exemplo, eu odeio, odeio limpar a casa, sabe? Isso é uma das coisas mais chatas que tem é limpar a casa Mas aí se eu colocar no último volume a Anitta cantando Eu vou dançar, eu vou limpar rapidinho, a casa fica limpa e o show fica feio Então eu acho que você tem que transformar tudo que é ruim em bom E aí tudo fica melhor, sabe? Não só em morar sozinha como todas as situações da nossa vida, sabe? Porque nem tudo é sempre tanto bom Mas a gente pode pegar o lado ruim e tentar transformar de algum jeito em bom Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu quis passar um pouquinho assim do que eu acho de morar sozinha Eu amo morar sozinha porque eu sempre fui uma adolescente Não só adolescente, desde criança eu sempre gostei muito de ter minha dependência Eu sempre gostei de não ter que avisar ninguém aonde que eu vou e tal Então morar sozinha é um lado muito, muito, muito bom Eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu vou ficando por aqui Não se esqueça de se inscrever no meu canal Clicar em gostei, compartilhar com as amigas esse vídeo E deixar aqui embaixo os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, sabe? Deixa todas as ideias aqui que eu vou anotar tudinho e vou tentar reproduzir pra vocês, tá bom? Um mega beijo a todas Fiquem com Deus e até os próximos vídeos Bye!